Tempo de mudança O Evandro, o que é o tempo de mudança? Cara, o tempo de mudança é aquele dia que você acorda e sente que as coisas não estão certas na sua vida. Sabe quando você acorda e sente que está faltando alguma coisa? Você sente que os dados que compõem efetivamente o jogo da sua vida não estão encaixados? Então, essa hora é a hora de você parar, pegar uma folha de papel e replanejar. E outra, não ter medo do futuro. Você não precisa ter medo do futuro, você tem que batalhar no hoje. Você tem que resolver a sua vida hoje. E isso vai em todos os campos de atuação, principalmente no campo profissional. Pô, se você acorda de manhã e não está legal, Pô, Evandro, eu estou em início de depressão. Pô, Evandro, eu não consigo estudar. Pô, Evandro, eu levanto cedo e não tenho energia para fazer. Você tem que se planejar de planejamentos a médio e longo prazo. Faça um planejamento de 3 a 5 anos para você mudar por completo a tua vida, mas muda em todos os campos de atuação. O coração está mal? Busque a melhor forma possível. Se você teve um rompimento, a pessoa não gosta de você mais, ou você permaneceu pelo menos a amizade, pô, dê novos rumos. Eu costumo dizer que a caneta que escreve a história da tua vida não está na mão de outra pessoa, está na sua mão. É isso mesmo. É você que resolve. O importante é você cultivar para no futuro você estar feliz. Outro campo de atuação, quando você não está satisfeito no seu trabalho, ou às vezes você não tem trabalho, o que você tem que fazer? Fazer um planejamento, porque você vai ficar um terço da sua vida efetivamente trabalhando. Então como é que você vai escolher algo que você não gosta? Ah, eu vou fazer um concurso público, Evandro. Escolha algo que você tem afinidade. Provou-se que se você não estudar muito, não se profissional, não funciona. Ou seja, ninguém passa mais em 40, 50, 60 dias estudando. Isso não existe. Você vai ter que passar com o tempo de dedicação. Isso não depende de mim. Isso depende de você. Eu fiz, funcionou e estou passando para você. E outro, eu não li em livro e ninguém me contou. E eu sei que funciona. Porque o tempo de mudança começa com você. Pô, Evandro, eu já acordei mal, cara. Eu não consigo sair da cama, eu estou deprimido. O cara toma um banho, lava a cara e faça planejamento. Sabe? Pegue o papel e fale, eu vou sair disso por mim, não pelas outras pessoas, porque eu me amo. Pô, Evandro, eu estou fora do peso, eu estou gordinho. O cara, faça uma dieta. É isso mesmo. Amor, quando você faz uma dieta e se habitua, existe um livro chamado O Poder do Hábito. Um livro amarelinho é muito bacana que diz o Lupin de Hawkins. Se você se segurar e você tiver na cabeça muito que você vai ter uma satisfação pessoal muito grande, porque você vai estar bem com o seu tempo, porque o corpo é o nosso tempo, tudo vai se resolver. Lógico, tem muita dedicação? Lógico que tem. Você tem que parar de comer besteira, você tem que reduzir a comida, você tem que comer de três em três horas, dependendo do protocolo. Procure um profissional. Faça atividade física, atividade física, ela serve para alimentar a alma. Você sabia que com tudo que eu tenho na minha vida, eu descobri que eu descarrego na academia, eu descobri que eu descarrego no lago municipal, dando uma corrida, indo na praia, fazendo um cardio. Eu descobri que eu consigo tirar a ansiedade da minha vida com atividade física. E lógico, comendo bem. E todos os dias eu me sinto melhor aos 42 anos, mudando meu corpo e descobrindo que o meu corpo está mudando por competência minha. Descobrindo que a minha vida profissional mudou por competência minha. Descobrindo que eu estou me encaixando para chegar no futuro feliz, mesmo com todos os entraves que a vida nos impõe, porque eu fiz isso. Mas quando eu falo eu, não é o eu, é você que está sentada em casa. É você que está vendo a gente no Fábrica de Valores e acredita efetivamente na ideia. Você tem que fazer a mudança, e a mudança começa com você, não começa com as outras pessoas. Não peça opinião de quem te joga para baixo. Se afaste por completo de pessoas que efetivamente não contribuem com a tua vida. Só traga para você pessoas que vão aumentar a sua capacidade de ser grande. Pensar pequeno e pensar grande dá exatamente o mesmo trabalho. Pense grande, mas não cole com pessoas pequenas, porque elas vão te levar para o fundo do poço. Que é a primeira dica de hoje. Quanto menos pessoas souberam da tua vida, dos seus projetos, mais feliz e bem sucedido você vai ser. Isso é de extrema importância. Então não conte os seus projetos. Quando você estiver estudando, fique em silêncio, não conte para ninguém e sofra e tenha as suas ansiedades e as suas angústias sozinho. Porque com o tempo, pode ter certeza, com o tempo você vai vencer. Segunda dica fundamental. Cara, seja forte, tenha coragem. Como disse o Churchill para a sua tropa, que o que importa de verdade é a coragem. Então mesmo que você seja covarde, não conta para ninguém. Só fecha a cara, finge que é corajoso, siga em frente que vai dar certo. A gente tem também outra frase importantíssima do Churchill, keep calm and carry on. Cara, fique calmo e siga em frente. Mesmo que as coisas pareçam terríveis na sua vida, vai dar certo. E a terceira dica fundamental é espelhe-se em pessoas de sucesso. Cara, eu não vou dizer que você tem que se espelhar em mim, mas se você está vendo o vídeo, pelo menos algo legal você vai captar para a tua vida, porque eu faço isso. Eu gosto muito do Will Smith, que tem uma história sensacional. Foi o primeiro rapper americano, ganhou um Grammy e depois ele fez filmes de comédia, ação, drama e foi um dos maiores atores de Hollywood. É um dos maiores atores de Hollywood. Você tem o Arnold Schwarzenegger, que foi campeão de bodybuilding lá na época de 1970, 1980. E depois ele foi para o cinema e ainda foi governador da Califórnia. Ele não foi presidente americano na eleição do Trump, porque a gente sabe que só pode ser presidente americano se for presidente nato. É, for americano nato. E tem também a história de Sylvester Stallone, que foi o cara, e é isso mesmo. Você sabe que ele roteirizou o primeiro filme dele? E o primeiro filme dele, Rocky, foi o que tirou ele do chão e ele estava completamente quebrado e sem dinheiro. Na hora que ele fez, ele foi lá e resolveu? Então, olha, pegue esses exemplos, se espelhe em pessoas de sucesso, tenha coragem, não conte para ninguém, siga esses princípios e que vai dar certo. Pensar pequeno e pensar grande dá exatamente o mesmo trabalho. E não se esquece, não se esquece, se você acreditar que é possível, você, por você, vai resolver a sua vida, porque no final, tudo tem que ter um dono. Alô, você! Por que a motivação está presente em tudo isso que você faz? Cara, em tudo na vida da gente, 40% é motivação, 60% é técnica, vontade e ajuda. Motivação. Então é assim, tudo na vida é motivação, porque as pessoas chegam para mim e falam, pô, Evandro, eu estava deprimido em casa e eu vi um vídeo seu e deu tudo certo. Eu falei, não, cara, peraí, peraí. A motivação veio de mim, veio o start, mas a motivação veio de você, foi você que quis fazer diferença, foi você que quis modificar, foi você que mudou a realidade geral da tua vida. Então, na prática, a motivação está presente em tudo. Então, se você está motivado a vencer, você vai vencer na tua vida. Ó, eu sempre digo para os meninos, nós podemos, a gente pode ser tudo aquilo que a gente sempre sonhou na nossa vida, basta acreditar, ter muito trabalho, entender o que está fazendo, mas ter os 40% da motivação. Desmotivado, nada funciona. Tenho certeza, você está com quantos anos, Camila? 27. Já trabalhou com alguém desmotivado? Já trabalhei. Acaba a tua vida ou não acaba? Acaba. O bad pega em você ou não bad? Todo mundo percebe, todo mundo sente, o clima pesa, não é isso que a gente quer. Não, você quer um grande exemplo? Você já pegou o chefe entrando um dia na empresa mal, né? Eu tenho meus dias, eu sou um ser humano, pô, as pessoas acham, e na internet, as pessoas acham, o Evandro está sempre bem, não, não, eu tenho meus dias ruins. São raros, mas... Tem. Naquele dia raro, não acaba a empresa? Acaba. Desaba a empresa? E o dia que eu chego pulando, gritando, vamos mudar o mundo? A empresa inteira melhora, a empresa inteira vai pra frente. Porque motivado, a coisa funciona. Pô, cara, a primeira dica, separe os campos de atuação da tua vida, sabe? Saúde, comece a cuidar do seu corpo, não na segunda-feira, mas comece a cuidar do seu corpo hoje. Vai na sua geladeira, cata tudo que é porcaria, joga tudo fora. Segue, me acompanha no Instagram, cara, que é Evandro Anderlani Guedes. Todo dia eu dou uma dica, eu acordo cedinho, eu durmo mais tarde. Pô, cara, eu faço as dietas direitinho, depois de um tempo que você acostumar, você vai ficar bem com você mesmo, vai ter prazer em colocar uma roupa, tirar uma foto, você vai ficar bem nos exames e você vai viver muito mais feliz e vai viver mais. Então, lá dentro, no campo de atuação da saúde, você tem que se resolver. Trabalho, não deixe um dia após o outro, não viva um dia após o outro só. Cara, faça planos a médio e longo prazo e já garanta o futuro da tua vida. E lembra que você começa a curtir a vida quando fica velho, você não curte a vida agora. Agora nós estamos em processo produtivo. É trabalhar de manhã, de tarde à noite, quando der a gente tem um lazerzinho. Mas no mais é trabalhar. Faça planos pra trabalhar onde você gosta, porque um terço da vida a gente fica dentro do trabalho. E outra, cara, no terceiro campo de atuação, tome muito cuidado, que é a cuidar da gente por dentro, né, cara. Os problemas da doença mais comum que tem hoje, que é a depressão, que ela vem vinculada a uma frustração muito grande porque você não fez os dois primeiros lados. Você não cuidou da vida profissional, você não cuidou da sua saúde, não cuidou do coração, às vezes também. Ficou muito refém de outras pessoas, principalmente quando terminam-se relacionamentos. as pessoas acham que o mundo se acaba porque uma pessoa não está mais do seu lado. Isso não pode acontecer. Porque você é a pessoa mais importante da estrutura da sua vida. Porque se você estiver bem, você gera felicidade. Se você estiver mal, você gera infelicidade. E a pergunta é, quem aí quer ser aquela hiena, aquela pessoa que fica perto e só contamina de forma negativa? Ninguém quer ser. Quem quer ser elefante, que anda em manada? A pessoa comum, aquela que você olha em volta, todo mundo faz a mesma coisa. Ninguém quer ser. Agora, quem quer ser um leão, que faz a diferença? Porque leão anda com leões. Então, afaste pessoas que te jogam para baixo. Só fica perto de pessoas que te levantam para a vida. Sabe aquela pessoa que fica te mandando mensagem e te esculhambando o tempo todo? Você afasta dela. Sabe aquela pessoa que fala que você não vai ter futuro? Fala que a sua vida não vai ser boa? Fala que tudo vai dar errado e você não vai conseguir constar seus sonhos? Se afaste dela. E acredita, quem faz a diferença na sua vida é você. E eu acredito muito em você. Então, o tempo de mudança, o tempo de mudança é hoje. Vamos lá. Primeira coisa, cara, eu vou tratar aqui de vários assuntos, né? Esse assunto que eu estou falando agora é falta de atenção que você tem em tudo. Tá? Isso aqui não é só para quem estuda para concurso, não. É basicamente o porquê, às vezes, você não consegue passar no concurso público. Tá? Ô, Evandro, por que que, às vezes, eu não consigo passar no concurso e você conseguiu passar em 12, por exemplo, sendo esse cara meio retardado que você é? Ô, cara, eu vou dar uma ideia básica. Primeira coisa, foco, objetivo, que é bem ligado a uma coisa chamada meta de vida, de responsabilidade, de qualidade. Qualidade, por exemplo, em cima do tempo que, efetivamente, você se dedica para poder estudar. se você tem uma qualidade no seu tempo, se você se dedica para caramba em cima de alguma coisa, a coisa vai funcionar. Então, vamos lá. Olha só. Evandro, eu tenho essa falta e falta de atenção não é TDAH, não, tá? TDAH, que as pessoas perguntam muito o que é isso aqui. Isso aqui é déficit de atenção, isso aqui tem que ser diagnosticado. Porque, às vezes, você tem um pouco de falta de vergonha na tua cara e você não consegue acordar mais cedo porque não quer e você não consegue dormir mais tarde porque também não quer. Por exemplo, se você tiver uma festa muito legal para ir, você vai. Se no outro dia tiver uma viagem muito legal que você quer muito, você acorda cedo e você nem sente o cansaço. Mas na hora de jogar alguns tipos de responsabilidade, você acaba se perdendo. Quando eu falo de foco hoje, cara, é o seguinte. Então, se você tiver o seu quarto, o seu escritório tudo bem montadinho aí, você vai arrebentar a boca do balão. O problema é que você não consegue mais ter foco. O seu Whats. A pergunta é quantas vezes você acessa essa porcaria no mesmo dia? Quantas vezes você abre o Whatsapp para olhar? Eu sou empresário, eu tenho que controlar São Paulo, Fortaleza, Cascavel no Paraná, tem as coisas ainda lá dentro da controladora da Somos que eu tenho que lidar, tem gente do Brasil inteiro que fala comigo e ainda assim eu olho o Whatsapp três vezes no dia. A minha família já até sabe o horário que eu olho o Whatsapp. Assim que eu acordo, na hora do almoço e olho no final do dia. Por quê? Porque se eu ficar olhando aquela porcaria direto, aquilo tira a minha atenção e você não faz isso. Outra coisa, a rede social. Pega o meu Facebook, e eu vou contar o YouTube como rede social, tá? Pega o meu Face, pega o meu YouTube e pega o meu Insta. Pode pegar os três. Repara o que eu faço aqui. O Instagram, geralmente, eu posto a minha rotina e não posto muito. Beleza. YouTube, só tem conteúdo relevante no YouTube. Facebook, só coloquei conteúdo relevante. Você pode ver que tá baseado em textos e textos que efetivamente eu faço pra ajudar você. Ou seja, só tem conteúdo relevante. Mas o que vocês fazem no Facebook hoje? Você fica tomando conta da vida dos outros, você fica atrapalhando o seu estudo. Ah, tô indo fazer questão. Mentira, cara. Você não precisa de Facebook. Você precisa de Facebook porque você quer ir tomar conta da vida dos outros. É bom até você ter, mas entra uma vez no dia. e escolhe as páginas que você vai. Objetivo e meta. O problema é que você não tem. Porque você pegou um fundamental que você não ligou pra você nem pro que poderia ser seu futuro. Você pegou um médio e também não ligou pro seu médio. Ah, Evandro, você tá mentindo. O meu médio foi muito bom. Não foi. Se o seu médio fosse muito bom, você sabia fazer a álgebra das preposições, a teoria dos conjuntos sem problema nenhum. Cara, você faria questõezinhas de probabilidade, análise combinatória, matriz, sem problema nenhum. Se eu jogar uma equação de segundo groco no quadro, você não faz. Se eu jogar uma análise combinatória, que é combinação, arranjo e permutação das mais simples, você não faz também. E se eu jogar três, o cara que é mais ou menos aí acerta uma. Vai errar duas. E você tá tendo que reaprender tudo. Você fez uma faculdade horrível, geralmente quem é formado em Direito sabe o que eu tô falando. E se não concorda, é só vir conversar comigo ou trazer seu professor. Em 20 minutos eu dou o que dá. Você tem na faculdade em dois semestres. E quando eles dão certo, porque tem aluno que vem aqui com a teoria da culpabilidade na cabeça quando eu dou Direito Penal, não tem a menor noção do que eu tô falando. Quando eu vou falar no Direito Administrativo, eu e tal, eles organização da administração, o cara não sabe. Então os formados em Direito são os piores do mundo. como é que o cara fica cinco anos numa faculdade? Cinco anos. Aí vai fazer o maior abelho? Ele só precisa fazer 50%. Nem 50% mais um é só 50%. E ele não faz. Sendo que ele estudou cinco anos no negócio. Por quê? Porque eu ensino. No Brasil é uma piada. Né, cara? Beleza. Foi você que pegou a educação e cagou na educação. Aí agora, você depois de velho, depois que você tem velho, que eu digo é... Não é velho de idade, é que você descobre que não pode contar mais com papai e mamãe, né? Que é você que paga suas contas. Aí você descobre que ter objetivo e ter meta na vida é importante. Aí o objetivo e meta você tem que escolher. Ô, cara, eu quero fazer um concurso público. Ô, beleza. Mas depois que você bota uma meta igual eu coloquei na vida, você segue essa meta. Pô, legal. E o objetivo? Tá, depois você tá ajudando pra quê? Ah, legal. Ela tá ajudando pra Polícia Federal. Aí, pra Polícia Rodoviária não tem jeito. Vai caber a Polícia Rodoviária Federal, cabe a Polícia Civil 10. Ela tudo faria no mesmo saco. Ganha tudo a mesma coisa, trabalha tudo do mesmo jeito e paga bem. Mas, Evandro, por que você botou Polícia Civil aqui? Porque é destruído Federal, entra na Constituição Federal e tá mantido pela União, tá? Aqui tem agente, tem escrivão. Eu tô falando porque ela vai fazer, tá? Aqui tem policial rodoviário, é cargo único, né? Cargo de ciclo único. E aqui tem agente e escrivão também. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Tudo é CESP-NB, tudo é a mesma banca, tudo é o mesmo conteúdo, português, informática, administrativo, constitucional, penal, processo e leis. AFA, administração, economia, condibilidade, trânsito. Estudando isso aí, você bateu, você passa. Agora, como é que você vai aprender esse monte de matéria que eu acabei de falar aqui estudando três, quatro meses? Aí tem gente que acredita que dá. Qualidade, cara. Você tem que aprender a ter qualidade no seu tempo de estudo. Eu tenho qualidade no meu tempo. Eu entendo bem o meu tempo. Olha só, você tem que ter qualidade no seu tempo. Ou seja, rotina, pessoal. A vida é feita de rotina. Olha aqui, rotina. Então, eu também tenho que separar um tempinho pra fazer aquilo. Como é que eu consigo fazer tudo na minha vida? Porque eu tenho rotina. Eu consigo gerar, gerir bem o meu tempo. É isso aí, pessoal. Fica com Deus. Forte abraço. Beleza? Não acredito em mentira. Levanta a cabeça, estuda muito e vai dar certo. O que eu mais ouço nas minhas viagens, o que eu mais ouço no dia a dia são pessoas que geralmente reclamam que um, não conseguem, dois, estão com algum tipo de problema familiar ou problema financeiro e três, que estão sendo criticados. No final das contas, você não pode pensar dessa forma. Você tem que pensar da forma mais simples possível que é assim. Cara, quando você tiver que fazer alguma coisa, vai lá e faça. E faça bem feito. Independente de dificuldades que você tenha em aprendizado. Todo mundo tem a mesma dificuldade que você. O grande problema é que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. A gente acha que aquele colega que está ali é mais inteligente que você. Você acha que o cara que formou na faculdade tinha mais conhecimento e capacidade de aprendizado mais rápido que a sua, quando na verdade não tinha. Todos nós somos iguais. A grama do cérebro é a mesma, minha e sua. Eu posso ter uma dificuldadezinha em interpretação analítica, mas isso não importa se você compensar no esforço. Eu sempre brinco que sempre teve professores em toda a minha história que eram melhores do que eu como professor. tiveram alunos que eram melhores do que eu como alunos. A única coisa que eu fazia era estudar mais, com mais atenção, mais vontade, mais garra para poder não ser primeiro do que ninguém, mas para poder me destacar, garantindo a minha vaga e resolvendo o meu problema sem olhar para a grama do vizinho. Ah, Evandro, eu recebo crítica. Bem-vindo ao mundo normal. Bem-vindo ao mundo que o seu pai não avisou a você que todos os dias de manhã o mundo é cinza, o mundo não é azul. Ou seja, todo dia que você acorda alguém vai te criticar. Se você tiver muito mal na sua vida vão te chamar de fracassado e a crítica vai ser seu fracassado. Se você estiver no intermédio que você estiver melhorando e estiver subindo eles vão te criticar e te arrebentar porque você está fazendo coisas que não são normais. Perdendo um domingo que eles chamam perdeu o domingo, né? Estudando e não com a família. Chamam você para jogar bola e você não quer ir e você acaba se transformando na fase de preparação no antissocial da sua comunidade. Mas não se preocupa que as críticas não param por aí. No dia que você melhorar e comprar um carro melhor comprar uma casa melhor vão te criticar. Vão chamar você do metido. É isso mesmo. Quando você vai lá no Instagram por exemplo a primeira coisa que as pessoas falam é o Evandro é arrogante o Evandro é boçal o dinheiro mudou a cabeça do Evandro. As pessoas não me conhecem pessoalmente ninguém sentou comigo para conversar e quem senta gosta de mim no momento zero porque sabe do meu coração mas na internet é um lugar vazio é um lugar insólido e geralmente são aqueles fakes são aquelas pessoas que te jogam críticas vazias. Eu queria saber onde estavam esses críticos lá na época que eu estava estudando para a polícia militar do estado do Rio de Janeiro ou que eu estava estudando para a polícia federal que eu passei os piores momentos em 2004 da minha vida quando eu tinha um golzinho 89 com motor 82 quando a Caixa Econômica Federal recolheu a minha casa por falta de pagamento quando eu tive vários problemas financeiros que eu era sócio do SPC e do Serasa quando as pessoas não me reconheciam tanto e só reclamavam. Eles não estavam lá para me ajudar quando as minhas compras voltaram do supermercado. Eles não estavam lá me dando força quando eu precisei comprar um livro pagar um curso preparatório para concurso público ninguém estava lá ninguém estava nem ao mesmo criticando nem me enxergavam. Aí agora que o tio Evandro melhora um pouquinho compra um carro melhor compra uma casa melhor que consegue ter uma qualidade de vida melhor mesmo usando a minha vida para você e só trabalhando o engraçado é que a crítica que vem para mim vem para você também. E eu uso como exemplo eu me uso como exemplo somente para você acreditar que é possível desviar dessas críticas quando você fecha o mundo e fecha a organização da sua cabeça e a única coisa que você pensa de fé e fato é em melhorar a sua vida sem se importar com a grama do vizinho. Então eu vou dar três toques finais para vocês que eu acho que vai ser sensacional essa estrutura para poder fazer você pensar de forma diferente. Primeiro toque não deixem as pessoas determinarem o seu futuro por meio de opiniões. A caneta que muda a estrutura da tua vida está na tua mão o futuro está em você não existe esse negócio de destino pré-determinado o seu futuro quem decide é você então você pode ser tudo aquilo que você sempre sonhou se a caneta do seu futuro estiver na sua mão não deixe da mão dos outros. Segunda críticas elas servem para quê? Servem para você dividir em duas etapas críticas destrutivas não ouça apague-as nem leia críticas construtivas quem faz uma crítica construtiva é geralmente quem te conhece quem não te conhece não tem capacidade de te criticar como é que alguma pessoa fazer uma crítica construtiva acerca de alguma coisa que ela não conhece? Para te criticar tem que te conhecer então ouça aquelas pessoas que efetivamente vão contribuir com a sua vida e o terceiro ponto espelhe-se em pessoas de sucesso se você se espelhar numa pessoa de sucesso você vai ter sucesso se você se espelhar em pessoas que te criticam e fracassadas você vai ter um fracasso redundante na tua vida e repara aquelas pessoas que fazem críticas acintosas são pessoas fracassadas que queriam ser você e não conseguem quando você começa a estudar muito abandona sábado, domingo feriado, dia santo estuda 10 horas por dia o mundo vai cair em cima de você mas por que o mundo vai cair em cima de você? porque as pessoas vão te criticar porque queriam estar no seu lugar fazendo o que você faz e não tem a capacidade e a coragem de fazer e elas estão com medo de você vencer e elas não cara, o mundo é cinza o mundo não é azul é isso mesmo e ninguém explicou pra você e eu espero muito que você tenha aproveitado esse vídeo alô você como ser grande mas olha só a dica de ser grande hoje é bem importante quando eu digo que você quer ser grande não é porque você vai ser presidente da República Federativa do Brasil não ou vai ser presidente de uma multinacional ou que você vai ter que passar num concurso de diplomata não é isso você ser grande são os objetivos que você cria pra sua vida e vá e segue esses objetivos e fica feliz depois que eles são superados e sente que aquele é o seu ponto máximo é o seu auge isso é pensar grande mas pra você pensar grande você tem que tomar cuidado pensamentos grandes geram execuções grandes existe uma frase também que eu gosto bastante que é assim deem grandes coisas pra grandes pessoas fazerem e verá essas pessoas serem maiores ainda então eu me espelho pra caramba em pessoas de sucesso copio as ideias deles e miro nas estrelas se eu errar eu já acertei a lua ou seja eu penso grande eu realizo grande se eu não conseguir realizar daquele tamanho pelo menos eu deixei as coisas insignificantes pelo caminho me explica o que são coisas insignificantes quando eu chego pros alunos eu falo cara por que você não mira seu sonho faz um plano na média e longo prazo 3 a 5 anos né cara que é de média e longo prazo e pensa logo grande fala eu vou passar no concurso da polícia federal e polícia rodoviária federal coloca o scout ali pra que você tenha dois grandes sonhos equivalentes pra você possa chegar você tem uma margem de erro menor porque você pode reprovar em um e você pode passar em outro aí você me pergunta pô Evandro mas por que pensar grande é tão importante cara se você tá pensando grande tem um prazo você vai deixar coisas insignificantes pelo caminho o que que é isso? de repente no meio desse trabalho de estudo de 3 a 5 anos que você tem seu sonho grande você por exemplo passa num concurso de prefeitura pra trabalhar num cargo de carreiras administrativas que teoricamente iria te atrapalhar os seus estudos por conta do horário e também não paga tão bem ou seja o sonho insignificante no meio do caminho pensar grande evita que você realize coisas insignificantes hoje o vídeo é bem curto é feito pra você pensar grande eu queria que você fizesse o exercício entra na tua casa vê se você tem a casa que você queria ter vê se você tem o carro que você queria ter vê se você fez a viagem que você queria fazer e se seus sonhos estão completos há um tempo atrás que não é há muito tempo eu trabalhava numa ponte tomava todo mundo com essa história da ponte metálica eu era policial militar e eu tava estudando e como eu tava estudando me colocaram pra trabalhar 12 por 36 quem conhece a escala 12 por 36 é uma das piores escalas que existe eu trabalhava 12 por 36 o engraçado é que eu trabalhava de 7 da noite 7 da manhã de manhã eu saia direto pra faculdade da faculdade eu ia pro táxi do meu pai porque eu precisava complementar a renda depois disso eu ainda fazia uma segurança privada e naquele dia eu ia dormir uma, uma e pouca da manhã é isso mesmo todo dia quando eu não ia dormir umas duas, duas e pouca porque eu fazia segurança lá na BR-393 do posto do Mário de Biasi é isso mesmo lá em Barra do Piraída e eu saia chegava 3 horas da manhã e no outro dia no outro dia eu ia pra faculdade bem cedinho e depois eu ia pro táxi e depois aí depois eu ia pra PM de novo é isso mesmo a minha vida era bem corrida e no sábado eu ia fazer cursinho preparatório demorei 8 anos pra passar por causa da minha vida corrida mas passei em 12 concursos públicos fundei o Alphacom pô pessoal em última instância olha só eu vejo muita gente falar muita coisa na internet ninguém é obrigado a nascer grande você não precisa nascer com dinheiro mas você não pode se conformar das coisas boas estarem na sua frente que só dependam das suas ações e que você não realiza isso é muito ruim você tem que ter um sonho mais sonho realização olha só a pergunta é aqui quanto vale uma boa ideia? uma boa ideia não vale nada zero sem execução então você tem que executar e não pode ter medo de errar crie você o seu sonho realiza você o seu sonho não ligue pras pessoas que cantinham com você não ligue pras pessoas que falam que você não pode e isso aqui não é autoajuda isso aqui é a história real do Evandro Guedes pra passar energia pra você pô e agora eu como amigo cara larga a mão de ficar reclamando larga a mão de culpar as pessoas tudo na vida que acontece errado a culpa é tua vai lá tome as rédeas da tua vida resolva esse problema e pense grande pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho você quer ser campeão? se você quer ser campeão grave a frase leões andam com leões elefantes andam com elefantes hienas andam com hienas leões não andam com elefantes ou com hienas leões andam com leões o que quer dizer isso? pessoas boas pessoas determinadas pessoas que vencem você tem que colar nelas e pegar o sentido da história da vida delas e seguir em frente eu sou uma pessoa que vence dificilmente você vai ver eu dando negatividade e ver eu mentindo eu vou bater a real o mundo é um lugar cinzento você acorda de manhã as pessoas falam mal de você casamento se acaba as pessoas te destroem as pessoas não pensam em você da forma que você pensa em você e às vezes você pede uma mão estendida e você não acha o mundo é cinzento você tem que brigar com ele desde o momento que você acorda para de reclamar da falta de dinheiro para de reclamar que está com sono para de reclamar que as pessoas não te ajudem e tome uma atitude na sua vida porque você pode ter certeza se você não tomar uma atitude ninguém vai tomar essa atitude por você e pessoas de sucesso se amparam em pessoas de sucesso espelhem-se em pessoas de sucesso alô você é isso mesmo olha só toda vez que você acordar de manhã você tem que chegar e fazer uma mentalização com você você tem que saber o que você quer da tua vida acorda pela manhã cara e coloca ou relembra os seus objetivos principais você que está estudando para concurso e principalmente você que é veredor para as carreiras policiais aproveitando que eu estou com a camisa da Polícia Rodoviária Federal se o seu projeto por exemplo for a Polícia Rodoviária Federal você tem que fazer aqueles parâmetros que eu já ensinei em outros vídeos se organiza faz seu plano de estudo investe em você mas mais do que isso todos os dias você tem que acordar e você tem que acordar com a perspectiva de que você vai efetivamente cumprir as metas metas para ser cumpridas existem dois tipos de pessoas no mundo aquelas pessoas que você conhece em larga escala que são as fracas que elas têm meta e não cumprem as metas e aqueles outros tipos de pessoas que são as fortes essas pessoas cumprem as metas por isso que eu gosto muito daquela frase leões andam com leões elefantes andam com elefantes e hienas com hienas os leões não se misturam por isso que existem poucas pessoas que fazem bastante sucesso na vida e muitas pessoas que fracassam na vida principalmente por falta de organização por colocar as metas e não cumprir as metas e não acreditar nelas mesmo olha tem uma coisa que é muito legal todos os dias que você acorda de manhã o mundo é cinzento é isso mesmo ele é cinza você passa o dia inteiro sendo maltratado criticado a sua vida não está do jeito que você quer e às vezes chega no final do dia você tem um pequeno momento de alegria que é geralmente quando você cumpre a meta do dia quer um exemplo? eu sou o cara da educação cursos livres do Brasil é isso mesmo eu sou o cara que sou filho de motorista de táxi minha mãe foi costureira você conhece a minha história eu comecei a trabalhar aos 12 aos 16 não dei de emprego carreguei caminhão passei em 12 concursos públicos fundei o Alphacom e eu todos os dias eu cumpro os desafios da minha vida e quando eu coloco meta eu cumpro o pessoal que está me acompanhando aí no Evandro Underline Guedes que é meu Instagram viu que eu mudei o meu corpo radicalmente do começo de 2018 pra cá Evandro como é que você fez isso? carregando marmita é isso mesmo ah Evandro você come com marmita? deixa eu mostrar um negócio pra você todos os dias eu estou me policiando eu vim de Pernambuco fiquei em São Paulo estou fora de casa e eu estou aqui em Minas Gerais deixa eu mostrar um negócio pra vocês sabe o que é isso aqui? isso aqui é meta sendo cumprida olha aqui são simplesmente as minhas marmitas do dia eu ainda tenho aqui as minhas 4 marmitas não, são 3 marmitas que eu tenho que comer porque eu tenho uma quantidade X de proteína carboidrato gordura boa pra consumir durante o dia pro meu corpo reagir pra que eu entregue a minha meta eu acordo às 5h30 da manhã eu vou dormir lá meia noite meia noite e meia pra poder ter 5 horas de sono faço dieta o dia inteiro faço meus treinos administro a empresa pra cacete com competência ao facon só cresce eu estou dando aula escrevo livro Evandro, como é que você consegue fazer isso? você é super herói? lógico que não eu organizo a minha vida tenho metas e eu cumpro as metas Evandro, mas por que? porque lá em casa eu tenho uma parede que diz assim tenha ética e moral com você mesmo e ter ética e moral com você mesmo é ser honesto e cumprir suas metas independente das críticas que você tenha na vida e você já me conhece, né? alô você por que no pain, no gain? por que sem dor, sem ganho? porque é uma expressão muito conhecida o pessoal traz lá do fisiculturistas o Arnold Schwarzenegger gosta muito de falar essa frase que virou camisa virou um monte de coisa e isso serve pra gente também, pessoal tanto no serviço público quanto na iniciativa privada essa história de que o cara venceu na vida tem uma empresa gigantesca sem muito esforço é mentira eu tenho uma empresa de grande sucesso uma empresa muito grande e eu acordo todos os dias às 5h30, 6h da manhã os vídeos que tem na internet vou dormir muito tarde sempre em busca de um sonho com uma meta mesma coisa o pessoal que tá estudando pra concurso não existe esse negócio de passar sem estudar não há ganho sem dor não existe ganho sem dor no mundo essa história é mentira então o cara passar num bom concurso o cara vencer na vida dele e ser feliz sem antes ter sofrido muito é balela, é besteira as maiores pessoas que eu conheço as pessoas mais vitoriosas no mundo que eu conheço foram aquelas pessoas que antes de vencerem antes de mostarem suas histórias de sucesso sofreram muito então serve pra você que hoje tá sofrendo muito e hoje tá doendo muito essa é a fase que você tá estudando as pessoas estão te criticando essa fase que você largou o emprego vendeu as coisas tá endividado e tá enterrado em busca de um sonho mas está trabalhando e perseverando num sonho pra você eu tenho uma coisa muito bacana eu tenho uma esperança e uma expectativa muito legal pra trazer pra você qual é essa expectativa vai dar certo olha que bacana se você tá na subida da ladeira se a canela tá engrossando porque é na subida que a canela engrossa se as pessoas tão te criticando se a sua energia tá indo embora mas você tá acumulando informação pode ter certeza a sua vitória vai chegar mais dia ou menos dia mas eu sou suspeito a falar né porque eu fui passar no primeiro concurso decenas depois de oito anos mas eu costumo dizer que quanto mais maduro fica mais você dá valor àquela conquista que você teve mais a coisa funciona dá o mesmo trabalho pensar pequeno e pensar grande então pensem grande sem dor não tem ganho no pen no game isso vale também aqui pro concurso público então acumule informação estude muito deixa muito as pessoas te criticarem e no futuro você vai ver que você vai vencer agora quanto menos pessoas souberam da sua vida e seus projetos mais feliz e bem sucedido você vai ser não conte pras pessoas as suas vitórias desde que o seu sucesso por si só de forma absoluta conte pras outras pessoas que você venceu na vida eu não sou seu pai eu não sou sua mãe mas eu gostaria muito de fazer uma função de pai agora e dizer pra você não desistar nunca porque 10, 20, 30 anos vão passar e você vai olhar pra trás ou vai ter muita satisfação pessoal de ter batalhado muito de ter deixado um legado ou você vai chegar no final como muita gente que a gente conhece frustrado com a vida e dizendo que se eu tivesse a sua idade eu tinha feito diferente só que se você ficar mais velho e deixar a banda passar a vida não é um filme que você pode rebobinar ela não vai voltar alô você fala galera e nesse bate-papo que eu tive com várias pessoas eu pedi elas e fiz alguns testes com elas o teste universal é saia pela rua e tenta encontrar pessoas que tem 4, 5, 10 anos mais do que você veja o que elas estão fazendo se elas estão é bem parecido com a sua estrutura e pergunte se elas estão satisfeitas se elas não estiverem satisfeitas projeta você nelas e que você pode estar ali daqui uns anos e como eu faço para evitar eu estar ali daqui uns anos se o meu DNA é para eu estar ali fundamental ruim médio ruim faculdade por vezes não prestou de muita coisa a cidade não dá oportunidade e aí o que eu faço? aí você cria as oportunidades pensa fora da caixa é uma pessoa melhor mas você tem dois caminhos para seguir o primeiro é se você efetivamente tem talento se você é um ótimo pintor escritor jogador de futebol você vai conseguir perfeitamente um grande sucesso de estabilidade não só financeira mas para ficar feliz também no futuro agora se você não tem nada disso a coisa mais legal é você batalhar pela educação e a educação muda o mundo e muda as pessoas e ela iguala os pretos os brancos os índios mamilucos cafuzos pessoas que são estrangeiras naturalizadas brasileiras ela iguala todo mundo e diz o artigo 37 inciso 2 da constituição que toda administração pública direta ou indireta seja ela da união estado de município vão fazer concurso público inclusive suas autarquias fundações sociedade economia mista e empresas públicas e aí você escolhe o cargo que você quer ter se dedica por 2 3 4 5 anos se precisar se dedicar mais se dedica eu me dediquei por 8 e deu certo várias vezes e o tempo passa e eu estou aqui então pensa no que você quer para o futuro muita gente fala o Evandro fala muito de dinheiro tá arranca da tua vida o critério estabilidade financeira ou dinheiro sai na rua e tenta fazer qualquer coisa sem mexer nisso ou seja tenta passar um bom natal sem dinheiro tenta fazer uma boa viagem sem dinheiro tenta cuidar da tua família quando alguém ficar doente sem dinheiro tenta depender dos outros o resto da vida é isso que vai dar então o que eu estou me ensinando a vocês eu não estou pedindo para ninguém aqui batalhar para ficar rico eu não estou pedindo ninguém para fazer algo sobrenatural a única coisa que eu estou pedindo é para você quebrar as barreiras que a vida impôs a você e às vezes não é nem que impôs que a vida determinou que você faça mas o mais importante é você acreditar em você e eu tenho certeza absoluta que daqui a dois três anos se esse vídeo entrar no seu coração e entrar nos seus objetivos de vida você vai retornar e vai falar Evandro você tinha razão eu estava perdido sem norte não sabia o que eu ia fazer queimei meus barcos quando eu digo queimar o barco é porque às vezes você chega numa praia para guerrear e tem seus guerreiros e você está comandando e todo mundo desce e quando você chega lá você descobre que a batalha é dura demais e dá vontade de correr porque nós por natureza nós nascemos covardes então é melhor tacar fogo no barco taca fogo no seu barco e depois que você tacar fogo no barco você não tem mais como voltar e você vai vencer na sua vida acredita 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 que funciona deu certo comigo vai dar certo com você alô você alô você esses dias a menina me mandou um e-mail falando nossa irmão como é que você consegue me motivar cara não é que eu consigo é que eu tenho prazer eu comecei a estudar em 1998 e eu fui passar em 2005 eu vejo o aluno aí enchendo o saco é seu nome o aluno chato ai meu Deus eu tô desesperado eu sou burro eu não sei o que eu faço da minha vida eu vou me matar eu vou beber veneno porque eu tô estudando há seis meses e não passei no concurso cara você sabe o que vocês tem que ter existe um negócio olha só tenta achar no supermercado você não acha na padaria você não acha é um remedinho que chama assim vergonha na cara isso eu falo pra você tem que ter vergonha na cara tem que ter humildade e você não tem vergonha na cara não tem humildade cara tu faz tem gente que tá me ouvindo aqui fez cinco anos de faculdade cinco anos de faculdade é a tua faculdade isso com raras as exceções raras a tua faculdade foi o que? uma merda é esse o nome se não você pode me detonar você pode me esculhambar você pode me xingar você pode fazer o que você quiser não tem problema nenhum com você a tua faculdade foi uma merda sabe por quê? primeiro ano de faculdade você tava felizão caramba vou fazer nível superior seu pai mais feliz ainda seu pai saia contando pra todo mundo meu pai é taxista contava pra todo mundo ô meu filho tá na faculdade ô que legal muito bacana o segundo ano você ainda tá na festeira no terceiro ano você quer parar que você não sabe pra que você fez aquilo você começa a botar a mão na cabeça cara eu tô fazendo um troço que eu não gosto eu quero mudar de curso esse é o terceiro ano mas aí você tá no limbo no quarto você olha e fala assim putz cara quarto ano eu jurava que dava pra parar eu tinha que parar mas você não para porque você investiu ou a tua faculdade é pública e você se encerrou todo pra entrar ou você precisa do nível superior desesperadamente ou amigo você gastou demais na faculdade particular aí você fica o quinto ano é o melhor do planeta sabe por quê? professor bom é o professor que dá nota não pega a falta de você você não precisa ir nas práticas e a única coisa que você quer é o diploma no outro dia você dá o seu diploma e fala assim ah eu quero um emprego e você não tem um emprego porque você vai pra remuneração pro salário que é CLT lógico né vai ser iniciativa privada você vai pro salário universal de quem tem nível superior e tá entrando no mercado milão eu te pago milão que não facou vem cá sofrer a iniciativa privada é isso que você vai ganhar ô câmera quanto você ganha? o câmera ele ganha 1.300 reais meu câmera que é o Ricardo é meu amigo eu trouxe ele era meu aluno trouxe pra ser câmera manda ele estudar todo dia todo dia eu mando o Ricardo estudar e ele tá estudando já passou em alguns bons concursos e vai passar em outros e isso eu já falei com ele cara você vai ser o quê? você vai trabalhar pra ganhar 1.300 reais? tá maluco? então beleza aí o aluno chega e fala assim pô Evandro eu tô estudando há um ano e não passa em nada porra tá mais que normal hoje tá profissionalizado mais de 10 milhões de pessoas fazem concurso público todo ano olha tem concurso a dar um pau qual é essa porcentagem de gente que tá se preparando? tá se profissionalizando tem um monte tem um monte que tá se profissionalizando então você também tem que se profissionalizar ai meu pai não confia em mim a minha irmã não gosta de mim eu sou o antissocial tá todo mundo falando que eu não vou passar tá todo mundo com inveja isso é normal o jumento é normal o seu jumento todo mundo vai te sacanear agora faz o seguinte entra dentro de um tribunal amanhã entra dentro da Receita Federal do Brasil e chega pra um auditor da Receita chega pra um promotor de justiça pra um analista olha pra ele e fala assim filho eu tô aqui desesperado porque cara tem um cara muito louco na web que falou que é pra eu te procurar nem te conheço e ele também não te conhece ele só falou pra eu te procurar vale a pena estudar? o cara vai falar pra você cara lógico que vale não para se dedica é doído caralho noite manhãs tarde cara o cara vai te incentivar todo cara vitorioso incentiva todo mundo a vitória todo derrotado puxa você pra baixo isso é normal ou você acha que o seu amigo que ganha 680 reais 940 reais 1030 reais que trabalha num lugar escroto vai querer ver você ganhando 10 mil não vai filho o nome disso é inveja o nome disso é que existe mesmo esse troço e não tem pra onde correr então olha só a nossa finalidade é aula aula a finalidade é ser porque aula é 60% do que você precisa pra passar aula, técnica estudar até sair sangue dos olhos estudar de manhã de tarde à noite estudar na hora do almoço bate a comida e toma no canudinho vai estudar que uma hora você vai mudar de vida agora a motivação ela é o que? 40% sabe o que eu tô dizendo pra você aqui? eu simplesmente tô contando a verdade pra você por isso que às vezes as pessoas não gostam de mim por exemplo eu já avisei na sala não vem aluna minha chegar pra mim e falar ai Evandro você acha que eu sou bonita? filha se você for feia eu vou falar que tu é feia é igual o gordo o gordo não gosta que fala ai não cara eu tô um pouquinho acima do peso não filho tá gordo tem que correr fazer academia malhar senão você não vai passar na Polícia Federal Polícia Federal você tem que fazer 50 metros em 40 segundos em 41 segundos tem que batalhar tem que correr então filho a verdade dói mas dói só na hora a mentira dói pro resto da vida então o negócio é o seguinte grava você se preparou por 5 anos numa faculdade ou você tá há 5 anos no emprego escroto você que tá me ouvindo eu tenho certeza que alguém deve chegar no emprego e olha e faz assim tem que trabalhar nesse lugar de novo de 8 às 5 você tá insuportável no lugar ou você tá num lugar que você acha que você não tá sendo valorizado ou você tá desempregado ou você tá em casa vendo teu pai tua mãe todo mundo enchendo o saco pô você é vagabundo pô você não vai estudar esse negócio de concurso é fraude isso aí não vai existir eu passei isso tudo de 98 a 2005 eu passei meu filho de 98 a 2000 eu tive a pior experiência que eu pude ter na minha vida eu estudei com a porcaria de uma apostila que até hoje ela tá no Brasil inteiro eu gravei cara quem me vê estudar sabe o que eu tô falando eu sou empresário hoje eu larguei o serviço público eu me dedico a fazer o Alphacom ser o melhor do Brasil eu tô na linha pra fazer eu não deixo nenhum professor escorregar a minha missão é essa quem manda aqui sou eu quem controla sou eu quem escolhe professor tudo aqui desde os coordenadores eu direciono o Alphacom pra ser o curso de melhor qualidade do Brasil sabe pra quê? pra não acontecer o que aconteceu de 98 a 2000 eu estudava uma apostila que era altamente conceituada no Brasil e eu gravei a apostila inteira eu fiz resumo eu tinha pouco dinheiro a única coisa que eu tinha naquela época era apostila pra estudar fui fazer a Polícia Federal e fiz menos 8 pontos você sabe por que é isso? sabe por que eu fiz menos 8 na SESP? porque caiu tudo que não tava na apostila então isso eu não faço é tudo dentro do edital é tudo batido estude até passar num que qual concurso você vai passar é quando não é hoje não é mais você que acha o concurso você estuda, estuda, estuda de repente passa 3, 4 meses já tá desanimado e às vezes você passa num concurso melhor do que aquele que você tinha planejado então não pode desistir filha é só se controlar filha ter horário invista na tua vida cara se precisar vende o carro vende a moto vende tudo aí você olha pra mim e fala assim Evandro você é um retardado por que você faz isso? deixa eu te falar aqui 2004 eu tava no desespero 2004 minha casa foi a leilão e eu recebi era PM eu recebia 950 reais soldado da PM naquele mês eu tinha muito empréstimo consignado veio 450 reais naquele maldito mês cara e foi abençoado que eu olhei pra minha mulher e falei assim ferrou a casa foi a leilão não tem nada aqui pra comprar eu tô estudando feito um louco tô ficando maluco e o que que eu vou fazer? eu vou fazer compra com esse dinheiro aqui a Tati falou assim pra mim tá maluco? faz isso não eu vou comer na casa da minha mãe você vai comer na casa do teu pai eu levo a Yasmin pra lá e você pega esse dinheiro e vai estudar filho foi o último que eu investi você sabe por que? porque 2005 foi meu ano 2005 eu passei em 6 concursos eu pude escolher a talagada que eu ia agora ah o Evandro é presidente da maior empresa de concurso público do Brasil veio à toa não veio não filho tudo que eu falo aqui não tá em livro eu não li tranquilo? forte abraço fica com Deus a verdade dói mas ela dói só agora a mentira dói pro resto da vida eu não quero que você me ame eu quero ser uma ferramenta pra mudar tua vida forte abraço fica com Deus se quiser descer o pau desce o pau se quiser eu não preciso de elogio não tá eu não preciso de elogio ninguém cresce na base de elogio pra que você vai me elogiar filho? me elogiar? me elogia meu pai, minha mãe minha filha e minha esposa o que eu quero de você é esforço vai estudar forte abraço fica com Deus e alô você depressão versus medo é isso mesmo o seu organismo ele solta as mesmas sensações e as mesmas produções químicas do medo que é a ideia inicial da depressão é às vezes você tá com medo de alguma coisa e acha que tá deprimido ai Evander então é isso eu tô com medo que a minha esposa descubra alguma coisa eu tô com medo que no meu trabalho descubra alguma coisa eu tô com medo de ficar sem dinheiro tô com medo de não conseguir pagar uma dívida porra tô com medo do meu futuro e aí eu acho que eu tô deprimido é isso mesmo você não tá deprimido o que você tem é um pouquinho de falta de orientação e muita falta de vergonha na cara né cara porque porra meninada nova que o Fábrica de Valores é composto por muita gente nova e você vem me falar que tá com depressão cara depressão é uma patologia gravíssima é sim uma doença do novo milênio é algo que se você bobear te consome a ponto de você chegar ao óbito sim só que sinceramente o que a maioria das pessoas tem é medo e ponto final e pra resolver isso eu vou dar algumas dicas fundamentais eu também sofro pra caramba de ansiedade é isso mesmo a vida do Giovanni não é perfeita não eu comando muita gente centenas de pessoas dentro do Alphacom e a minha responsabilidade é com milhares de pessoas porque eu venho pra web e no presencial eu tô lidando com vida de pessoas e quando eu converso com você eu consigo interromper um lapso de tempo muito grande de erro e te coloco na linha por isso que quando eu chego com meninos de 17 anos igual eu fiz ontem na super revisão de véspera eu apontei pro menino que tava na primeira fileira e falei olha você tem 17 anos você pode ser tudo aquilo que você sente sonho na sua vida basta você acreditar querer e fazer planos então amigo abandona tua vida até os 25 26 27 anos só estuda porque você não nasceu com talento então você tem que ter esforço não faz mais nada pega um cantinho na tua casa aguenta as críticas esquece esse negócio de namoro deixa pra namorar quando você tiver mais velho e segura tua onda pra os 25 você tá com a vida completa o legal é que ele às vezes pode não entender mas o cara de 25 olha e fala porra porque eu não achei o Evandro aos 17 o interessante é que o dos 30 acha que tá velho e acha que eu tinha que ter achado ele aos 25 mas os dos 35 acha que eu tinha que ter achado aos 30 quem tá me assistindo com 40 acha por que eu não ouvi o Evandro com 35 e quem tá com 50 fala por que eu não ouvi o Evandro aos 40 para com isso é sempre tempo de ouvir quem tem 17 tá no tempo dele quem tem 30 tá no tempo dele quem tem 40 tá no tempo dele o tempo de mudança começa agora agora o que você não pode fazer é autoflagelação é autopunição é o que eu vejo todo mundo fazer todo mundo se autopune todo mundo se autoflagela então o que eu quero de você tira essa porcaria da cabeça que você tá deprimido você não tá deprimido você tá é com medo isso é estudo científico não sou eu que tô falando e vou te dar como sempre eu tenho feito nos últimos vídeos três dicas fundamentais pra você chegar lá o primeiro cara toda vez que te der aquela sensação ruim no peito que você achar que vai dar tudo errado para e planeje faça planejamento que a organização funciona pega uma folha de papel e planeje o que eu vou fazer em 2019 20 21 22 23 é isso mesmo planeja para 5 anos e que independente do tempo você vai chegar nos seus objetivos então o planejamento é importante segunda coisa cara parece meio senso comum mas não é determinação vontade de vencer e perspectiva e isso é característica de gente vencedora gente perdedora é sempre negativista gente que gosta que tenha certeza que vai vencer na vida aquela pessoa que tem muita determinação todo mundo pode jogar ela para trás mas a perseverança dela não deixa ela ir para trás então a primeira se organize a segunda é muita persistência e perseverança e a terceira no final das contas é você que é responsável por você mesmo se você colocar o seu destino na mão de outra pessoa você está ferrado é por isso que casamentos estão errados o cara casa com a mulher ou a mulher casa com o cara e ela quer objetivamente jogar o sonho dela na mão de outra pessoa vai dar merda convença a pessoa que está ao seu lado que você tem um sonho grande e que ela tem que seguir e te apoiar no sonho grande porque se a pessoa não te apoia ela não te ama quem ama apoia quem ama está do lado o tempo todo e quem ama cai junto porque o importante não é estar em pé o tempo todo o importante é você estar firme do lado de uma pessoa que te ama e que quando você cair ela vai pegar na sua mão e vai falar siga em frente que vai dar certo é assim que o mundo funciona e leões andam com leões elefantes com elefantes e hienas com hienas aqui no Fábrica de Valores a gente só tem leão o ser humano hoje está muito fraco o ser humano está muito chato não é o caso dos meus professores porque que não é ah Evandro por que você está defendendo eles eu não estou defendendo eu estou dizendo que eles aguentam trancos os garotos estão comigo o ano inteiro aguentando todos os trancos Natal, Ano Novo, Madrugada os garotos aguentam são garotos que estão muito perto de mim e estão forjados na base da pancada você sempre coloca uma energia muito grande nas pessoas que tem capacidade de reagir a energia que você coloca você coloca energia muito forte em pessoas que não aguentam fica meio chato por exemplo eu luto judô desde moleque quando eu não gostava de treinar com um cara muito fraco a gente gosta de treinar com um cara mais forte que você ou no mesmo nível para que a coisa renda depois dessa explosão de web cara que acredita cara 2014 sempre esteve lá 12 a web sempre esteve aí mas essa explosão principalmente de rede social dessa transformação do Brasil dessas novas eleições todo mundo ficou muito conectado a gente a gente não lembra porque o Alphacom nunca fez isso mas o planeta criou um mundo de gente fraca é um mundo de gente fraca é um mundo de gente que fica o dia inteiro criticando tudo os próprios meninos que estão nas redes sociais aqui os meninos os professores eles sabem disso o que mais a gente vê é lamentação gestão antecipada prolongada de cada um deles por problema é a regra da vitimização é o que acontece todo mundo se achando menor e aí você acaba se achando menor também aí Evandro por que você puxou essa linha tão pesada porque repara se não é isso que todo mundo que estuda todo mundo que estuda acha assim aí eu sou burro aí eu não consigo aprender aí eu tive um fundamental de merda aí a minha faculdade não me ajudou em nada cara você tá no meio de todo mundo você não tá fazendo um concurso pra diplomata onde todo mundo é muito específico você não tá fazendo um concurso pra perito, engenheiro, mecânico você tá fazendo um concurso onde todo mundo é meio que orelha é curso de polícia filha polícia ninguém é muito não precisa ser muito inteligente ah Ivandro você tá esculachando eu cara em 12 concursos 8 foi polícia eu nunca fui muito inteligente por isso que eu fui pro campo de polícia se eu tivesse sido muito inteligente eu tinha toda a receita federal do Brasil eu andava de tele gravata mas não eu gostava de ser polícia você vai ficar em cima de caminhão você vai pro norte do país vai correr atrás de bandido sim cara você sabe o que é interessante o ser humano não quer vencer na vida mas o ser humano não quer trabalhar igual eu postei no Instagram um negócio muito legal o cara nunca queira dinheiro o cara nunca queira ficar rico queira conquistas o dinheiro é consequência não pensa no dinheiro para de pensar na pôr do dinheiro dinheiro demais não traz felicidade o dinheiro de menos é desgraça mas faz e pensa em conquista se você pensar em conquista vai dar tudo certo o que eu oriento você a se apaixonar pelos cargos de polícia federal e polícia rodoviária tem gente que é mais fresco sabe cara gosta de trabalhar atrás de uma mesa eu sempre gostei de guerra da carne eu nasci pra ser polícia eu fui 11 anos policial militar do estado do Rio de Janeiro fui agente penitenciário federal e você fica reclamando tem que estudar tem que estudar tem que estudar tem que estudar desgraçado dá uma olhada em volta da tua casa vai pro espelho dá uma olhada no espelho vê se você não é feio maldito você tá estudando pro concurso cara não tem nenhum modelo fotográfico estudando aqui você é feio olha pra tua barriga levanta a camisa deve tá gordo o cara reclama de quê? de estudar se eu conseguir você consegue também mas a maioria do povo reclama é isso mesmo e levanta a cabeça e segue em frente é só você fazer uma auto reflexão e acha que eu tô zoando com você mas não tô tua vida tá uma merda e aí você ah Ivano mas a minha vida não tá uma merda não, você tá no portal errado vai pra outro lugar vai no lugar onde o cara tem terno e gravata e fica falando as coisas que você gosta eu não falo coisas que você gosta eu falo coisas que você precisa ouvir e eu já tô azedo esse ano por conta de gente fraca as minhas broncas são pra crescimento todo mundo que toma bronca minha depois agradece pô Ivano, valeu eu nunca faço de maldade beleza? pra gente finalizar eu vou pedir três coisas pra vocês três uma para para de contar pra seu papai do céu pra nosso papai do céu que o seu problema é grande demais olha pro teu problema e fala que o meu papai do céu é grande demais é cara se você acreditar em papai do céu vai longe a segunda coisa importante cara o que é competência do homem papai do céu não move uma palha porra não adianta não o papai do céu tá ocupado não se tá ocupado com coisas que ele faz que é milagre o nosso é trabalho o Adão e Eva não fermeram no paraíso agora é hora de você levantar e fazer um currículo e lá pedir emprego ou então vai estudar pra concurso a competência é tua as desgraças e as merdas que acontecem na tua vida é tudo culpa tua você não tem culpa de ninguém ninguém entrou na tua vida ninguém te atrapalhou toda a insignificância que às vezes você acha que você tem é você salvo algumas tragédias que acontecem na vida da gente mas fora esse mínimo de tragédia o restante é culpa tua tem saúde tem tudo é você que tá parado em casa tá trabalhando em emprego ruim e a terceira tudo na vida tem que ter um dono dá certo pessoal dá certo e tenta se espelhar em pessoas que se limitam ou tem limitações impostas pela vida e elas conseguem fazer coisas que vocês não conseguem e aí você às vezes se sente mal com isso e se impulsiona pra frente e faz plano a médio e longo prazo eu começo agora 2019 eu quero repaginar minha vida e fazer um monte de coisa na minha vida pessoal e na empresa então eu fiz um plano de 5 anos o que que eu vou fazer em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 eu não consigo fazer plano com menos de 5 anos menos de 5 anos dá tudo errado então faça planos a médio e longo prazo vai dar certo cara as finanças pessoais elas dizem tudo de você se você hoje tá com o nome no SPC e no Serasa tá devendo o cartão de crédito tá alto o seu dinheiro acaba no dia 2 quando você recebe no dia 1 pode reparar que você tá dormindo mal pode reparar que você tá com problema familiar tá brigando com a esposa tá enjoado com os filhos tá desgostoso da vida por quê? porque você não tem um controle financeiro e você não consegue realizar tudo que você queria então pra você se organizar financeiramente é bem fácil ô Evandro mas eu ganho bem pouco cara quando você ganha muito pouco tipo 1.500 reais no Brasil fica muito difícil você se organizar porque você quer estudar você quer melhorar e fatalmente você vai acabar entrando numa dívida vai acabar ficando enrolado porque o que você ganha não dá pra viver essa é a verdade se você ganha entre 1.500 e 2.500 e tem família você tá em salário de subsistência você não consegue se manter no Brasil você vai viver endividado agora o que que acontece Evandro? se eu passo num bom concurso público rumo a um bom emprego e começo a ganhar 5, 6, 7 mil aí você tem que aprender a gestar porque se você ganhar por exemplo 7 mil no Brasil hoje você não tem por que ficar endividado se for comprar um carro demora um ano juntando um dinheirinho dá uma entrada e paga uma parcela que caiba no seu bolso Evandro se eu ganho 7 mil quanto que cabe uma parcela no meu bolso? cara de carro no máximo uns 500, 700 reais Evandro mas só isso lógico porque você vai ter aluguel ou prestação da tua casa que você financiou luz, água, telefone, alimentação vai querer fazer uma viagem vai ter o seu carro vai ter seguro vai ter IPVA vai ter um monte de coisa que quando você bota no conjunto vai extrapolar o valor que você tinha e existe uma regra que diz assim se você ganhar 7 mil no Brasil hoje e não conseguir se organizar você pode ganhar 15, 20, 30 e 40 que você não se organiza também quem se organiza com pouco se organiza com muito quem se organiza com pouco quando ganhar um pouco mais vai virar um vitorioso e aqueles que tem habilidade acabou enriquecendo às vezes ganhando menos do que gente que está quebrada ganhando mais é isso mesmo é assim que funciona o que você vai fazer hoje vai pegar uma folha de papel é isso mesmo uma folha de papel uma folha de papel assim e vai ser chamado o seu quadro dos sonhos pega uma folha ofício uma 4 escreve aí planos com 3 anos planos com 5 anos e planos para 10 anos na sua vida vai Evandro em 3 anos eu vou estar bem preparado para passar em um concurso público em 5 eu vou passar Evandro disse eu passar em 1 adianta os seus planos se eu passar em 6 meses sensacional mas faça plano usar média e longo prazo para você não se decepcionar depois disso faz plano de 10 anos nós estamos em 2018 começou a estudar agora seu carro é feio sua vida é feia seu cachorro é feio cheque especial SPC Serasa então dá tudo dando errado nada dá certo você já tem ponto de desespero está na hora de fazer esse quadrinho dos sonhos projeto de 3 a 5 anos e 10 anos em 5 anos você passa num ótimo concurso em 10 anos você monta seu patrimônio e não queira viajar antes do tempo não queira se divertir faz nada antes do tempo viva o seu tempo certo na hora certa na hora que você fizer esse quadrinho de sonhos pode ter certeza tudo vai mudar na tua vida então nada é óbvio merdas acontece e tudo na vida tem que ter tudo tem que ter um dono e a gente vai falar um assunto muito bacana que é o que? que é crescimento pessoal e construção de vida é isso mesmo crescimento pessoal cara em todo lugar que eu vou e com todas as pessoas que eu converso hoje principalmente com redes sociais com internet com youtube chegando muita informação até você as pessoas em quase sua maioria total só sabem reclamar é isso mesmo só sabem reclamar cara para de pensar desse jeito o problema é que vocês estão olhando num problema problema quando na verdade pessoas especiais enxergam em problema grandes oportunidades para fazer diferente e você tem que fazer diferente em qualquer campo de atuação da tua vida e você tem que decidir na verdade você tem que levantar sua cabeça e decidir o que você vai falar e o que você vai fazer para a tua vida mas isso se vem de planejamento Evandro mas me dá um esquema e explica melhor tá você está sentado aí em casa estudando para concurso público ou tentando empreender ou tentando fazer alguma coisa diferente mas você também não sabe aonde você vai chegar o meu grande conselho é arrume um projeto inicial para a sua vida como a gente está na super revisão de véspera da polícia militar da cidade de Pernambuco eu vou criar um objetivo para você que é um objetivo de estudar para concurso público pode não dar esse ano mas dano que vem ou se não der ano que vem dano outro se não der no outro dano outra e você fala pô Evandro mas vou estudar 3 anos para concurso não cara às vezes você pode estudar 5 anos para concurso público então para de reclamar acorda cedo dorme tarde faz projetos saiba que nada é óbvio na vida não é porque você está fazendo isso que você vai vencer muito rápido sabe que acontece uma hora ou outra alguém vai te decepcionar vai te criticar coisas ruins vão acontecer tua família não vai acreditar em você mas você vai batalhar bastante e você vai arrebentar na tua vida porque você pode tudo aquilo que você sempre soube basta você acreditar e ter força para chegar lá e tudo na vida para finalizar tem que ter um dono então seja você o dono da história que constrói a tua vida pega a caneta pega um papel em branco chama esse papel de sua vida chama a caneta da sua manutenção é você que executa vai lá e escreve o que você quer e daqui a 2, 3, 4, 5 anos em planos a médio e longo prazo você vai vencer na sua vida repito você pode ser tudo aquilo que você sempre quis na sua vida basta acreditar e o mundo é um lugar cinzento esse mundo não é tão colorido do jeito que você acha não você acorda bem cedo dorme bem tarde batalha pra caramba e agora é batalhar para daqui a alguns anos você está com um sucesso pessoal muito forte na sua vida calma que tudo vai dar certo no futuro então para de reclamar levanta a cabeça e vamos vencer na vida rala nesse erro que esse vídeo sirva para você para entrar no seu coração na tua vida e para fazer efetivamente a mudança se inscreve no canal não se esqueça se inscreve no canal porque a sua inscrição é importante o canal está crescendo vamos chegar a um milhão de inscritos deixa seu comentário e cara é isso mesmo o tempo de mudança é hoje alô você é